Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o valor da entrada, 50 centavos, por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei o meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenham gestão, entrem no grupo, e fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu! Fala, galera, beleza? Acabou de soltar um sinal, que eu vou mostrar para vocês o sinal, a análise, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a primeira coisa, é o padrão, é o histórico, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, aí o outro dia, 6, 7, 8, outro dia, 9, 10, 11, 12. Então, a gente está há 3 dias sem nenhum red no mercado de over 2,5. Pesado, né? O robô acabou de mandar esse sinal aqui, que é a Superliga 43, então faltam 4 minutinhos para o jogo começar, então deixa eu já fazer a entrada aqui, senão depois alguém esquece, mais de 1,5 não, né? Mais de 2,5. Então, qual que, essa estratégia que está nesse robô, eu já falei dela aqui no canal, já divulguei, tá? É essa daqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver só o quanto tempo falta, 4 minutos, beleza. Você precisa de um site de análise para fazer essa análise, tá? Que eu vou ensinar aqui para vocês, então vou deixar o link dessa... Vou deixar o link desse site de análise que eu uso aqui na descrição. Então, vou vir aqui desde o começo, vou vir horários, muitos horários, vou pôr o módulo compacto, o mercado que a gente vai trabalhar... O mercado que a gente vai trabalhar é over 2,5. Fechou? E a gente vai selecionar 4x2 para o visitante, fechou? Então, vamos olhar... Como vocês podem ver, não é uma entrada que acontece muito, né? E a gente vai contar sempre 4 tiros. Então, veio 4x2 para o visitante, a gente vai contar 4 tiros para cima. Então, 1, 0x0, aqui bateu, beleza? Aqui 4x2, bateu na última, green. Aqui 4x2, bateu na terceira, green. Aqui 4x2, bateu na terceira, green. 4x1, não, está errado, desculpa. Desculpa, a gente selecionei errado aqui, vamos de novo. Então, 4x2 aqui, 1. 1, bateu na segunda... Não, bateu na terceira, desculpa. Bateu na quarta, eita! Eita! Bateu na quarta, aqui deu green, beleza? 4x2 aqui, bateu na quarta, deu green. 4x2 aqui, bateu na terceira, deu green. 4x2 aqui, bateu na segunda, green. 4x2 aqui, bateu na primeira, green. Então, não são muitos sinais, como vocês podem ver, né? 1, 2, 3, 4, 5... São, foram, vão ser 6 sinais no dia, né? Até agora. Mas, não está dando red, né, cara? Então, há 3 dias já que não está dando red, né? Então, é muito bom. Bom, vamos esperar aqui, faltam 2 minutos para o jogo começar. Eu vou pausar, assim que o jogo estiver começando, a gente volta para ver essa entrada aqui, fechou? Ah, lembrando, vou aproveitar para mostrar e explicar isso para vocês. Nesse site de análise aqui, você consegue fazer o seu próprio robô, tá? Tem aqui robôs customizados, eu tenho um vídeo que eu falo, né, como é que faz esse robô, vou deixar ele na descrição também, que é melhor, cara, eu gosto. Então, se vocês observarem aqui, isso aqui não é um canal, não tem gente nele, é um robô, tipo, pessoal. Então, eu tenho feito só essas entradas aqui, quando ele manda o sinal, eu entro. Fechou? Vamos esperar aqui, faltar 1 minutinho. Eu já volto aqui com vocês. Bom, galera, vamos lá, faltam 10 segundinhos. Vamos acompanhar aqui a nossa entrada. Merlin e Penharol. O sinal está muito alto, né, mas vamos ver. Esse jogo não está com uma cara muito boa. A saúde aqui está muito baixa também, de 2. Vamos adiantando a cobertura, que eu acho que não vai, não vai bater. Será? Será só o que eu falei? Agora ficou muito mais difícil, né? Acho que não vai bater, não. Vou colocar a manjinha aqui também, no qualquer outro resultado, que eu gosto bastante desse mercado. Já não vai bater, não. Vamos esperar começar. O próximo jogo. Não vou pausar o vídeo, não, para não ter corte, não ter nada disso, fechou? Não, vamos lá, não ter nada disso, fechou? Não, vamos lá, não ter nada disso, fechou? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 20 segundos vou ver se eu coloco uma uma musiquinha no fundo desse vídeo eu não costumo colocar vamos ver se dessa vez eu consigo se eu acho umas musiquinhas legais pra esses momentos que a gente fica esperando padrãozinho show grátis vocês vão ver bora tricolor querido sempre estarei contigo só a Beth pra me deixar feliz com o São Paulo tomando gol tomara que bata na primeira tempo a gente já pega a nossa moedinha também no outros maravilha é isso galera padrão absurdo se não houver mais nenhum 4 a 2 pro visitante hoje vai ser mais um dia sem rede é de graça hein valeu rapaziada aquele abraço aquele abraço é de graça que é isso aí